Nos vídeos anteriores, eu estava destacando quem era o Deus verdadeiro e quem era Jesus Cristo para o apóstolo Paulo. Agora vamos falar um pouquinho sobre Tiago, que era meio-irmão de Jesus Cristo, também filho de José e Maria. Então ele também faz uma distinção muito grande, ele vem dizendo aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que no livro de Tiago, nos cinco capítulos, o nome pessoal de Jesus Cristo é mencionado apenas duas vezes por Tiago. Você sabia disso? Provavelmente não. E vai descobrir isso agora. Agora, já a expressão Deus, já exaltando Deus de Jesus Cristo e Deus de Tiago também, e nosso Deus, é usado várias vezes, como você pode observar aqui. Aqui, está vendo? A lei 2.13, aqui chamado de Pai das Luzes. Eu vou foliar um pouquinho rápido. Aqui é a segunda e última vez que Jesus Cristo é mencionado de forma direta, por nome, no livro de Tiago. Só duas vezes. E aqui é a segunda e última vez. Aí ele continua falando de Deus aqui, mais uma vez. Crestou na existência de um só Deus, é evidente que ele estava falando do Deus de Jesus Cristo. Por quê? Se você pegar o paralelo, que vem falando de Abraão, que vem falando de Raabe aqui do outro lado, né? Olha lá. Abraão, né? Aqui vem falando de Raabe e está se referindo ao Deus lá dos antepassados. E só pode ser quem? Jeová, evidentemente, né? Aqui, ó, Senhor e Pai. Aí fala que é Deus. Continuando. Mais um pouquinho. Ó, Deus se opõe aos arrogantes. Essa expressão, ó, Senhor dos Exércitos, sempre é aplicada a Jeová no Antigo Testamento, né? Eu quero mostrar pra vocês aqui o que que aconteceu com a retirada do nome de Deus da Bíblia, o nome de Jeová. Olha lá. Os profetas no passado pregaram em nome de quem? Todo mundo sabe que era em nome de Jeová. Mas por colocar Senhor, né, aqui no Novo Testamento, o que que aconteceu? Confundiu com Jesus Cristo, que é o Senhor também. Olha lá. Jó. Quem que era o Deus de Jó lá no passado? Quem que era? Era Jeová. Todo mundo sabe que era Jeová. Mas, aqui, quando ele faz um enredo, um resumo aqui, aqui foi trocado por Senhor, né? Então, fica claro aí que, com certeza, existia o nome de Jeová nessa passagem, originalmente, e que foi retirado. Aqui, olha a outra confusão, olha. Orem, etc, tal, 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 né? Olha lá. Em nome do Senhor. Quem é esse Senhor? Seria Jeová ou seria Jesus Cristo? Né? Evidentemente, que o ouvinte de oração é Jeová. Jesus é intermediário da oração. Olha o que que diz o 15, ó. E o Senhor o levantará. Quem é o ouvinte de oração e que responde as orações? É Jeová. Portanto, aqui, esse Senhor é Jeová. Mas, tirar o nome Jeová das Escrituras causou essa confusão toda aí que vocês estão observando. Mas, fica claro, portanto, que para Tiago, que era meio-irmão carnal de Jesus Cristo, que era filho de José e Maria, ele não era um dos apóstolos, né? Tem outro Tiago que era o apóstolo. E o único Deus verdadeiro e Todo-Poderoso é o Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou muito claro aí. Mesmo Tiago sendo meio-irmão carnal de Jesus, ele reconheceu isso. O que é o Senhor Jesus Cristo?